Música Os inimigos de Deus, agirão para afastar-vos, da verdadeira igreja do meu Jesus. Nessa mensagem, Nossa Senhora nos alerta para não abandonarmos a verdadeira igreja de Jesus, porque os inimigos de Deus, tentarão de várias formas, nos afastar dessa igreja. Esta, é mais uma profecia, que se cumpre diante dos nossos olhos. Os inimigos de Deus, agem para nos afastar da verdadeira igreja de Jesus, quando fecham as portas das nossas igrejas. Quando dificultam as celebrações das santas missas. Quando profanam os altares das nossas igrejas. Quando impedem a celebração da missa tridentina. Quando destroem, os templos sagrados. Quando destroem, imagens sagradas. E profanam os sacrários. Os inimigos de Deus, querem nos afastar da verdadeira igreja de Jesus, quando eles usam a missa unacum, a missa em comunhão com o Papa, como argumento, para afastar os fiéis da igreja. Baseados em interpretações erróneas, da doutrina ensinada pelo verdadeiro magistério da nossa igreja. Alguns padres e leigos, dizem que, não devemos participar de missas celebradas em comunhão com o Papa e herége. Sendo assim, então nós não poderíamos participar de nenhuma missa. Porque todas as missas, em todas as igrejas católicas do mundo, são celebradas em comunhão com o Papa, os bispos e com os fiéis ali presentes. Sabemos que o Papa Francisco, cometeu várias heresias, através das suas atitudes, e de vários pronunciamentos que fez durante o seu reinado. Portanto, concordem ou não, Francisco é, um Papa-herége. Obviamente os defensores de Francisco, não concordam com essas afirmações. Muitos, defendem o Papa Francisco, e, normalmente, os motivos são sempre os mesmos. O defendem por ignorância, ou, por conveniência. Vamos analisar, o que o canon da nossa igreja nos ensina, sobre a missa Unacom. Em primeiro lugar, oferecemos-vos estes dons, pela vossa Santa Igreja Católica, para que vos digneis pacificá-la e governá-la em todo o mundo, juntamente com o vosso servo, o Papa, e com o Bispo da sua Diocese. Portanto, pede-se com efeito, a Deus, que pacifique, custodie, reúna, e governe a igreja, juntamente com o Papa, e com o Bispo do lugar onde se celebra. Em suma, todos os fiéis ali reunidos, rezam pela igreja, pelo Papa, e pelo Bispo, nada mais, nada menos que isso. Portanto, não há nada de errado, em participar da missa em comunhão com o Papa, mesmo que ele seja herege, porque os fiéis, não estão rezando simplesmente com o Papa, mas sim, pelo Papa, pelo Bispo, e pela igreja, da qual, todos nós somos membros. E, por não compreenderem essas coisas, alguns, por ingenuidade, ou por maldade mesmo, fazem aquilo que Nossa Senhora nos alertou, na sua mensagem quando ela disse que, os inimigos de Deus agirão, para afastar-vos da verdadeira igreja do meu Jesus. Eles querem nos afastar-vos da igreja, porque nela contém algo importantíssimo, que os inimigos de Deus querem destruir, que é, o Santíssimo Sacramento. A Eucaristia, é, a vitória da igreja, disse Nossa Senhora de Anguera. Lembrai-vos sempre, que meu Jesus está presente na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Por amor a sua igreja, ele quis permanecer convosco, não deixou para vós, um objeto de estimação, mas, a realidade de si mesmo. A Eucaristia, é a vitória da igreja. A presença do meu Jesus na Eucaristia, é uma verdade inegociável. O demônio, quer enganar-vos. Estai atentos. É por isso, que alguns maus padres e leigos, usam como argumento a Missunacum, para nos afastar da igreja. É porque eles estão sendo usados pelo demônio, para nos afastar da Sagrada Eucaristia. E, infelizmente, muitos ingênuos caem nessa conversinha, induzida pelo demônio, e deixam de participar das Santas Missas. Fiquem atentos, e não se deixem enganar por esses falsos católicos hipócritas, que tentam vos afastar da verdadeira igreja de Cristo. Lembre-se, que a Mãe de Jesus falou, os inimigos de Deus agirão, para afastar-vos da verdadeira igreja do meu Jesus. Eles, estão fazendo a parte deles. Faça também a sua, e continue firme na fé católica, e nos ensinamentos do verdadeiro magistério da igreja de Jesus. Que Deus abençoe a todos, e vos conceda, o dom do discernimento. E, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. No, 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 no. A Mãe de Jesus